Condomínio Viver de São Pedro da Aldeia O mais novo lançamento da Viver de Urbanismo Localizado às margens da lagoa de Araruama Apenas 3 minutos do centro da cidade A um minuto da rodovia RJ 140 Que liga São Pedro e Cabo Frio Venha morar na tranquilidade de São Pedro E no conforto e a segurança de um condomínio fechado Conectado com a natureza Localizada na rua João Martins 45 No centro de São Pedro da Aldeia A Casa Bacana Negócios Imobiliários É a certeza e a segurança de um ótimo negócio Faça já o seu cadastro Informações pelo WhatsApp 229-8808-0608 Condomínio Viver de São Pedro da Aldeia 756-8808-0608 που achou mago O potencial México O potencial estou com a natureza Você deve ter que vê-la